Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje é o dia que eu vou viajar para Cuiabá, que eu falei para vocês que eu ia, né? Estou falando isso já faz dia nos vídeos anteriores, hein? Pois é, hoje é o dia do eu ir para Cuiabá para ver minha família, minha mãe, minhas irmãs, minhas amigas, estou tão feliz, gente, não tem noção. Agora são 9 horas da manhã e eu resolvi fazer um bolinho de chuva. Meu filho João está pedindo já faz dia, um bolo de chuva. Então eu vou fazer e resolvi gravar para vocês. Meninas, dizem aí embaixo nos comentários se vocês estão gostando de ter vídeo todo dia. Vocês perceberam, eu estou postando vídeo todos os dias aí. Estou lavando roupa, vou dar uma limpada na casa, né? Porque eu estou indo para Cuiabá hoje, lá pelas 5 horas da tarde, eu não quero deixar aqui suja. Se bem que a minha cunhada vai ficar aqui, né? Mas eu não quero deixar aqui suja para ela. Olha lá, roupa do varal, está vendo? Estou lavando roupa. Então bora lá para o vídeo de receitinha de bolo de chuva. Então meninas, o que eu uso? Vamos lá. Ó, dois ovos inteiros, dois ovos, dois ovos, tá? Aqui eu tenho sete colheres de açúcar, sete colheres dessa daqui, ó. Só para vocês, sete dessa, tá? Sete colheres de açúcar. E eu gosto de colocar uma pitadinha de sal. Espera aqui rapidinho. Então eu gosto de colocar uma pitadinha de sal, meninas, ó. Está vendo? Eu amo fazer isso. Sabe por que que eu coloco uma pitadinha de sal? Porque tira esse doce, né? Para não ficar muito doce, entendeu? A receita. Então vai ficar muito doce demais. Eu gosto de colocar. Vamos lá mexer o nosso rolinho de chuva. Para a câmera tremer um pouco aí, vocês ignorem, tá? Porque eu estou segurando com a mão e gravando com a outra. Não, é pouco da manhã que eu estou dando um bolo de chuva. A gente não faz por filhos, né? O dia que está pedindo um bolinho de chuva, é que eu fiz bolinho de chuva, mas eu fiz de sal. Entendeu? Eu coloquei mortandela, é... coloquei tomate, coloquei cebolinha, pimenta de cheiro, cebola. E fiz o que eu gosto. E eles não gostam de bolo de sal, bolinho de chuva de sal. Eu gosto. Eu gosto muito de sal, na verdade. Mas eu faço aqui para eles. Agora vamos colocar o nosso trigo. Eu não mexo muito, não. Vocês viram aí, né? A gente quer mexer até... na mão. Mexe só assim e dá tudo super certo, tá? Agora vamos colocando aos poucos, ó. Uma xícara de trigo. E vamos mexer, tá? Ah, bem, pois é. Não acredito que hoje eu vou para Cuiabá, meninas. Estou com tanto saudade da minha família, vocês não têm noção. Cuidado da minha mãe. Né? Meu pai se foi, mas Deus deixou uma pessoa que amo também, que é a minha mãe. Graças a Deus. Então, agora vamos acrescentar mais uma xícara, tá? São duas xícaras de trigo. Duas xícaras de trigo, tá bom? Aí, meninas, eu vou mexer aqui. Mas antes de eu mexer aqui, eu vou acrescentar aqui, para vocês verem, uma xícara de água. Sim, eu não coloco leite, tá? Eu faço com água. Ó. Uma xícara dessa. Viu? Eu vou ter que parar de gravar aqui, para mim estar mexendo, tá bom? Mas eu não vou acrescentar mais nada aqui, a não ser essa xícara de água. Se ficar mole, eu vou acrescentar mais trigo, mas aí eu gravo para vocês, se ficar mole, tá bom? Bora lá, deixa eu mexer rapidinho. Então, meninas, como prometido, eu falei para vocês, né? Mas eu não gravei, como sempre, a cabeça aqui esquece. Eu achei que estava muito mole a minha massa. O que eu fiz? Vou falar real. Botei uma colher de trigo. Uma colher dessa daqui de trigo. Porque quando eu mexi, eu vi que estava um pouquinho mole. E eu gosto dele nessa consistência aqui, ó. Tá vendo? Nessa consistência. Agora, vamos acrescentar aqui o pó royal. Uma colher dessa. Essa aqui, acho que é uma colher de chá. Acho não, é. Mas essa aqui é daquela uma de sorvete, que eles, né? Mas é uma colher de chá. Eu coloco duas. Tá bom? Duas colheres. Aí é só mexer. Para ele incorporar aqui na nossa massa. Eu faço sempre, tá? Bolinho de chuva eu faço sempre aqui em casa. Sempre mesmo. Os meninos aqui gostam. Eles não acharam de pão, não. Exceto o pão caseiro. Eles amam o pão caseiro. Mas acho que é o forno, né? Para ficar fazendo direto. Pronto. Agora é só esperar ali o óleo esquentar. Para nós estarmos fazendo nosso bolinho de chuva. Esperar ali. Então, meninos. Antes de eu começar a fritar ali o bolinho. Eu já ia esquecendo, tá? De que eu prometi de mandar um beijo hoje. Nesse vídeo para duas meninas. Eu esqueci o nome de outras pessoas que pediram para mim. Estar mandando um beijo. Então, se vocês puderem estar mandando um nome direct para mim, tá bom? Eu agradeço por me estar lembrando. Um beijo agora vai para a Mariana Oliveira. Beijo, Mariana Oliveira. E para a Isa Kardashian, tá bom? Beijo para vocês também. Bom Deus abençoe vocês. Então, meninas. Olha. Nosso óleo já está aqui quente. Tá bom? Vamos, então. Está fritando o nosso bolinho. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ele já até virou de passar o dedinho, não. Ó. Vai virar também, tá bom? Para saber se está bom, ele vira. Vamos ver? Não sei se vai virar. Vai virar. Se der espaço para ele, ele vira. Dá espaço para ele virar. Tô olhando aqui para a tela do celular e tô esquecendo de ver onde que eu tô jogando o meu bolinho aqui. Ó. Esse aqui virou, tá vendo? Esse virou. Os outros lá porque tá sem espaço. Tá indo tudo lá para canto, como se a frigideira estivesse torta. Deixa eu ver aqui. Ó. E eu não ligo, não. Vou pôr um monte aqui. Dá super certo, meninas. Pra não ficar despreocupada, tá? O bolinho vai... Que tá? E vai ficar uma delícia. Eu vou mexer eles. Os que não viraram, viram assim. Pronto. Ótimo. Agora é só esperar ele dar uma fritadinha. Deixa eu dar uma limpada aqui. Já volto aqui com vocês, tá? Então, ó. Pra vocês verem como que já tá ficando a cor. Eu já gosto de tirar contra essa corzinha aqui, ó. Meio douradinha. Não gosto dele escuro, tá? Gosto dele assim. Minhas crianças também gostam. Ele é muito escuro, fica muito duro. Aí eu vou tirar. Vou tirar esses aqui já. Eu tô sem papel toalha, tá? Então eu vou pôr aqui na minha frigideirinha aqui, do lado. Tô sem papel toalha porque a cabeça aqui esqueceu de comprar. Mas vai dar certo. Só esperar um pouquinho pra depois dar pra eles comerem, pra dar uma enxergadinha. Mas não fica enxarcado? Esse bolo não fica enxarcado. Você fazer desse jeito dessa receita, ele não enxarca. E fica uma delícia. Sério. Fazem aí e me diz. Muito bom um bolinho de chuva assim, ó. Principalmente de tardezinha assim. Você pega e faz. Eu faço um monte de bolinho de chuva. Faço um chá. Faço um café. Uma delícia. Olha aí. Tá vendo? Eu vou abrir um pra vocês verem. Bem, meninas. Vou resolver gravar pra vocês. Eu tô fritando o restante da massa, tá? Mas eles não vão comer tudo agora. Eu comi de tarde. Olha o bolinho como ficou. Tá vendo? Uma delícia, tá? Você faz aí pra vocês vão ver. Olha por dentro. Olha. Fofinho, tá vendo? Não tá enxarcado. Ele não enxarca, tá? Olha aí. Perfeito pras crianças comerem agora. Esperando dar uma esfriadinha aqui. Vou dar pra eles comerem. E aí, vocês gostaram? Diz aí se vocês gostaram. Olha quem resolveu aparecer por aqui pra dar oi. Olha aqui pra mãe, filha. Filha, fala oi. Não vai falar oi, filha. Você é muito nervosa. É, ó. Tava comendo bolinho de chuva? Maiele. Pega sua menina que tá danada. Esse bolinho tá quente. Esse bolo. Esse tá quente. Aham. Dá um beijo no mim. Pinchêja. E esses cabelos lindos? Pinchêja. Pinchêjando pentear. Filha. Filha. Não, filha tá com o bolinho aí. Mamãe colocou o bolinho aqui no prato. Você vai cair. Dá um beijo, mãe. Ô, mãe. Dá um beijo na mamãe, hein. Pinchêja. Eu sou uma menina danada. Uma benção. Olha o frio aqui. Aqui faz frio à noite. E o bochechinho dela fica assim, rosada. Eu amo demais essa menina. Ai, desculpa. Eu não acho que é você. Hum? Eu acho que é você. Filha. É. Eu acho que é você. Não? Então tá bom. Pois é, meninas. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí um like de gostei. Se inscreva aí no canal. E ativa os sininhos das notificações. Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Tá bom? Beijo pra vocês, lindonas. Até a próxima. Tchau. Tchau.